Pessoal, vamos falar do caso lá do orçamento paralelo, bolsolão, estou chamando de um monte de coisa isso daí. Essa notícia foi sugerida por Cauã Henrique, o chapéu de alumínio, e pelo Mula Livre, obrigado aí ao pessoal que sugeriu essa notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui os nossos vídeos, se gostar do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Qualquer história, aparentemente realmente a pandemia está caminhando para o final. É o que tudo indica, como a gente sabe, o motivo dessa pandemia era apenas atacar o governo. Agora que aparentemente eles não estão conseguindo mais extrair notícias ruins o suficiente da pandemia, eles inauguraram um novo fronte de ataque ao governo e finalmente vieram com alguma coisa diferente. Já estava na hora de acharem alguma coisa diferente para aquilo que eu falei para vocês. O objetivo da imprensa de derrubar Bolsonaro não vai funcionar com a pandemia. Esse negócio de medo, de dizer que foi genocida, que matou gente, coisa e tal, ainda impressiona quem está assustado com a doença nesse momento, é verdade. Mas a tendência é que à medida que a doença for passando, isso vai perder força. Então, ano que vem, imagina-se, ninguém sabe o futuro, mas imagina-se que a coisa vai estar mais tranquila e a chance disso realmente impactar negativamente Bolsonaro é pequena. Além disso, todo mundo já viu que a eleição ano que vem será Bolsonaro e Lula. Não tem outra alternativa. Pode ser que Lula seja representado por Haddad ou por alguém como principal candidato e Lula como vice, é o que eu acredito que vai acontecer. Mas, de qualquer forma, já está polarizado esse negócio, já acabou qualquer chance para qualquer outra terceira via, ou quarta via, ou o que seja. Então, essa situação para Bolsonaro é muito boa, na verdade. Porque, como eu falei, o brasileiro é muito sensível à questão de corrupção. Então, no final das contas, quando chegar no ano que vem, vai ter um monte de gente chamando Bolsonaro de genocida, que não é algo que doa, que ferva o sangue do brasileiro, e vai ter um monte de gente chamando o outro candidato, Lula, de corrupto. E isso dói no brasileiro. Isso realmente é uma coisa que gera revolta, que gera dor no brasileiro. Eu já falei para vocês, eu, como libertário, me importo muito pouco com isso. Eu acho que corrupção não faz diferença nenhuma. No momento que o dinheiro foi tirado do meu bolso, ele já foi roubado pelo governo, o que a máfia faz depois com esse dinheiro pouco me importa, se distribui entre eles, se queima, o que eles fazem. No final das contas, não faz diferença nenhuma para mim. O meu objetivo todo é evitar que o governo me roube o dinheiro, porque imposto é roubo. Então, no final das contas, corrupção para mim não faz diferença nenhuma. Mas eu sei que eu não sou o brasileiro médio. O brasileiro médio tem realmente uma... Sente isso, não gosta disso. Tem muita gente que ainda acredita no governo, que ainda acha que dinheiro na mão do governo é uma coisa positiva, porque vai trazer saúde, educação, essas coisas. Eu não sei como, através de uma mágica, talvez. Um dia um funcionário vai cair, vai ter uma iluminação divina, e vai gastar dinheiro com as coisas certas e não sei o que ela... Pessoal, não é assim que funciona. Ali é todo mundo querendo ganhar mais dinheiro, não tem essa. O pessoal critica as empresas privadas dizendo que, ah, não, empresa privada busca o lucro. Todo mundo busca o lucro. Os funcionários públicos todos buscam o lucro. Os políticos todos buscam o lucro só. Então, o que o pessoal faz? Todo mundo procurando ganhar lucro a mais. Então, no final das contas, o dinheiro lá no governo pode ser até que... Ah, não, mas tem o MEC, tem o SUS, não sei o que ela... É, meu amigo, sabe o que é o MEC e o SUS? Na visão dos políticos brasileiros, é uma enorme oportunidade de licitação. Um monte de gente querendo fazer licitação e roubar dinheiro e coisa e tal. É isso que é. Não tem outra, não. Mas vamos entender que o assunto aqui deixa esse papo, essa coisa meio esotérica e meio ética, né? Da visão libertária de que corrupção não faz diferença. Mas o problema é... Aliás, não. Deixa eu te corrigir. Não é que corrupção não faça diferença. Corrupção é boa. Porque corrupção enfraquece o Estado. Então, pra nós libertários, é uma coisa melhor ainda. Antes isso do que um Estado que funcione. Você quer um Estado que funcione, meu amigo, toma cuidado. É muito pior do que você imagina. Pois bem. Qual é a denúncia que estão fazendo do Bolsonaro? Segundo ele, ele tem feito, desde o ano passado, liberação de verba para determinados senadores e deputados conforme esses deputados e senadores aprovam medidas do governo, apoiam o governo. Pois bem. Isso não é novidade. Isso é uma coisa que todos os presidentes fizeram o tempo todo. E nem é ilegal. Em tese, o orçamento, até 2015, era um orçamento que era autorizativo. Então, o Congresso autorizava o orçamento e o orçamento era executado conforme o interesse do Executivo. A partir de 2015, houve a PEC do orçamento impositivo, a 385, a 358. E, a partir daí, o orçamento passou a ser impositivo. Então, quando os deputados botavam as emendas no orçamento, aquilo era obrigatório que o governo gastasse o dinheiro naquilo que o governo destinasse dinheiro naquele, pelo menos em parte, daquelas emendas. Então, no final das contas, eles estão chamando de orçamento secreto, não sei o que lá. Mas, olha só, isso que eles estão falando aqui é o que sempre foi feito. Os presidentes sempre usaram, apoiaram os deputados, que dão apoio a ele, sempre forneceram verba para esses deputados. Isso sempre aconteceu. Na verdade, o que eles estão dizendo aqui é que, por exemplo, o senador Alcolumbre determinou a aplicação de 277 milhões de verbas públicas só no Ministério do Desenvolvimento Regional. Bom, eu não sei qual é a base que eles estão dizendo aqui, mas, de fato, como que ele determinou essas verbas? Isso devia estar no orçamento. Se não estava no orçamento, realmente aí foi uma coisa errada. Mas, o que eu imagino? A única possibilidade disso acontecer é porque estava no orçamento. O que ele pode estar fazendo só é a priorização de verbas do orçamento conforme os deputados tenham votado a favor ou contra as reformas. Isso é uma possibilidade. Está fazendo isso? Não sei. Estão dizendo que está. Outra coisa que me chama a atenção é que ele está colocando aqui o ex-presidente do Senado, Alcolumbre, destinou um monte de coisa. Alcolumbre, eu não sei. se ele é apoiador do Bolsonaro, não. O que me consta, ele andou votando bastante coisa contra Bolsonaro. Sim, sinceramente, se esse é o caso que eles estão falando que o Alcolumbre era a favor do Bolsonaro e por isso recebeu verba, não me parece uma coisa muito razoável, não. É o que eu estou falando. O orçamento é impositivo já desde 2015. Ou seja, ele tem que executar aquele orçamento de qualquer forma. O máximo que ele pode estar fazendo é, talvez, priorizando a coisa. Pode ser. Por exemplo, aqui. Um outro caso é o deputado Lúcio Moschini, que o governo aceitou pagar 359 mil no trator pelas regras normais, custaria 100 mil aos cofres públicos. De novo, esse dinheiro era de orçamento e foi mandado para alguma estatal que fez a licitação. Ou seja, quem fez o sobrepreço, se houve sobrepreço, foi essa empresa estatal que talvez não seja nem do controle do governo. Veja, que existe esse tipo de coisa? Existe o que eu estou falando. O governo todo vive de licitação superfatorial. É disso que vive o governo. O governo busca o lucro, busca favorecer políticos e amigos do governo. Então, sempre é isso. Sempre tem isso. A questão toda é, esse tipo de coisa aqui, do jeito que está colocado aqui, repara que ele deixa claro que não foi o governo que fez o sobrepreço. O governo deu dinheiro, aceitou pagar um sobrepreço de uma estatal que fez isso daí. Que provavelmente é uma estatal regional. Alguma coisa que não é do governo federal. E, veja, se estava no orçamento que o dinheiro tinha que ir para essa aplicação, o dinheiro tinha que ir para essa aplicação. É um orçamento impositivo. O Congresso passou isso. É uma PEC. É obrigação do governo fazer isso. Então, aqui no final, ele conclui aqui, na prática, a origem do novo esquema está no discurso de Bolsonaro de não distribuir cargos, sob o argumento de não lotear o primeiro escalão. A moeda de troca se deu por meio da transferência do controle de bilhões de reais do orçamento ao Congresso. Não, gente. O orçamento já é do Congresso. O orçamento sempre foi do Congresso. O que mudou foi o orçamento impositivo. O orçamento agora precisa ser obedecido. Quando o Congresso determina um orçamento, o governo é obrigado a seguir aquele orçamento, o que inclui as emendas parlamentares, inclui dinheiro para um monte de coisa que a gente sabe que é maracutaia, que é mutreta. Sempre foi mutreta. Então, no final das contas, é uma acusação muito leve, uma acusação, uma coisa que não faz muito sentido. Para nós, liberdade, não faz sentido nenhum. Como eu disse, corrupção, quem se importa com isso é até melhor. Governo forte é que é o problema para a gente. Agora, nesse caso aqui, mandar dinheiro para o que está descrito no orçamento, não tem o que fazer, não tem alternativa. O orçamento é impositivo, ele tem que mandar para o que o Congresso determinou. Agora, o problema todo que você tem aí é, primeiro, o Congresso determinou essa distribuição de verba. Meu amigo, se tem maracutaia aí, certamente tem. De novo, como eu estou dizendo, o objetivo todo do governo é maracutaia, meu amigo. Se você acha que o governo tem o objetivo de proteger a pátria, de dar educação... Não, o objetivo do governo é maracutaia. Essas coisas todas ele finge que faz para manter você pagando imposto quieto. E, no final das contas, se tem superfaturamento, o problema é do órgão que fez o superfaturamento. No final das contas, está uma acusação aqui muito leve. Eles estão tentando jogar uma coisa no Bolsonaro, mas pelo menos mostra uma coisa importante. Eles perceberam o problema. Eles perceberam que pela via do genocida, pela via do... Ai, meu Deus, não sei o que lá, que ele matou milhões. Essa via não vai para frente. Não tem como isso melhorar no futuro. Isso atingiu o objetivo deles, de queimar o cara no futuro. Já viram também que a CPI da Covid está fazendo água. Eu vou fazer um vídeo hoje no Odissei falando sobre a CPI da Covid, sobre algumas novidades que tem aí. Vocês sabem, eu não posso falar muito sobre pandemia aqui no YouTube, porque o YouTube não gosta da minha opinião. Mas vai estar o link na descrição do vídeo. Lá no Odissei, vocês podem ver esse vídeo com mais vontade. E o pessoal andou reclamando que o Odissei estava travando. Eu estou também botando os vídeos no Rumble. Então é só procurar o vídeo lá no Rumble também, que também vai estar lá. Bom? Então é isso daí. que pela primeira vez a oposição a Bolsonaro está tentando pelo menos ir no caminho certo. Não produziu nada de muito assombroso, não. 3 bilhões nem é um número que chama muita atenção assim. Lula conseguia ir muito melhor. Lula fez muito melhor. 65, 120 bilhões. Era tudo assim. 3 bilhões, vamos combinar a merreca, né? No orçamento federal. Mas estão pelo menos indo no caminho certo. Agora eles perceberam que eles têm que... O que, aonde eles têm que atacar Bolsonaro. É ali que eles têm que ir para tentar fazer o povo não gostar tanto assim do Bolsonaro. Eu acho que eles perderam muito tempo com essa pandemia, com isso daí. E Bolsonaro ainda pode contra-atacar num monte de coisa nisso daí. Início de conversa, mostrar que isso daí é orçamento, meu amigo. Quem aprovou esse orçamento foi o Congresso mesmo. Fazer o quê, né? Então é isso daí, gente. A oposição está acordando. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Tchau, tchau, tchau.